Perciwais, que nos levou para a virada cultural de 2008 Nós devemos muito a ele também Grande amigo, grande cantor, obrigado por si Abuelo, 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 Abuelo Abuelo, 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 Abuelo Abuelo, 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 Abuelo Abuelo, 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 Abuelo Terra de lendas, magia e saber Tão distante como a de um masto ele viu nascer Nossas vidas, sinte a mente entre os números laterais, corpo e vida Tão distante como a de um masto ele viu nascer Aqueles brilhadinhos a dançar esse exemplo que a noite quase já morreu Onde não há todo esse ritual? Loucamente, mas a luz rasga a escuridão Amanhece e a vida novamente volta a ser Sinte e esplente Águelo, tome seu som de mortal 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 Águelo, tome seco Águelo, tome seu som de mortal